Tudo bem? Estou aqui de volta. Peraí que eu tenho que ajeitar essa câmera aqui que tá me deixando nervosa. Ok, respiração. Ai, mais de oito anos agora? Eu faço yoga há mais de oito anos. Recebi meu treinamento formal, né, pra ser instrutora de yoga há uns dois anos atrás, quase dois anos atrás. E treinamento com o Pranayama. Hoje é sábado à noite aqui, esse momento que eu estou gravando esse vídeo, é sábado à noite. Eu falei, bom, eu tenho uma garrafa de vinho aberta, que tá aberta já há uma semana, exata. E daqui a pouco já não vai estar tão bom. Vamos garantir. Respiração. Pranayama, prática, né, da Pranayama. É uma prática pra vida, né? Desde a infância eu tive muito problema com alergia e tudo mais, então pra mim respirar foi sempre assim uma questão, sabe, nossa, tô respirando, respirei. Legal. Isso é respirar. Respirar é uma arte. Uma arte que gera o controle de todas as suas funções. Controle de todas as suas emoções. E o ator, ele é o atleta da emoção, né? Não sei quem foi que disse isso, mas alguém disse um dia. E sou um bebê nisso, tá? Então vou compartilhar com vocês o pouquíssimo que eu sei, mas o pouco que eu sei já é o suficiente. Pra dar um começo aí na sua prática, se você quiser, claro, desenvolver a sua respiração. E olha, posso te falar, desenvolva. Há um valor indescritível em você conhecer o seu corpo intimamente, né? Pensa, você é o seu relacionamento mais íntimo, mais profundo da vida. Você pode conhecer pessoas, sua família, né, amores, amigos. No fim das contas, você tá aí contigo. O controle total só existe em você, com você, né, da sua vida. O corpo, ele é feito pra se sentir bem. O design do nosso corpo é feito pra que a gente se sinta maravilhosamente bem. Mexi a câmera um pouquinho. Isso vai acontecer algumas vezes. Hoje serão dois vídeos muito interessantes, né? Esse em português, eu acabei de colocar esse vinho nessa taça. Então, tô 100% sobra nessa descrição, mas vamos ver no vídeo em inglês como é que ficará, né? Porque uma taça, meu amor, já é o suficiente pra ficar ótima. A ansiedade, ela vem de uma mente extremamente inquieta. Mas a mente, ela é formulada mesmo pra pensar, obviamente, né? Então, assim, não é culpa da mente que a mente tá lá. Ela tá, tipo, pô, ela evoluiu pra isso, entendeu? Ela quer te passar informação. E ela quer gerar conexões com as informações que são apresentadas a ela. Porque é assim que a gente sobreviveu na época que nós éramos seus vazios nesse mundo. Conexões, conexões, conexões. Só que hoje a gente tá sendo invadido por informações o tempo todo, muito mais do que eu acho que na história humana. A ansiedade vem muito por conta desse excesso de informação, mas acima disso, eu diria que a ansiedade vem muito por conta do não respirar. Você tá ansioso, você pensa, a primeira coisa que você faz é o quê? Parar de respirar. E se você respira, você tá respirando um... Sabe? Aquela respiração superficial, né? Literalmente, assim. Passa a vida respirando menos da metade da capacidade pulmonar. Parte dessa... Desse controle de respiração é isso, sabe? É você expandir o seu pulmão. Só que levar isso pra um nível acima, aumentar a capacidade pulmonar, misturado com a inteligência, né? Do movimento, da respiração, do pulmão, das costelas, do diafragma, é claro, do abdômen, das costas. Tudo tá muito conectado, entendeu? Eu diria que até os pés e as mãos estão envolvidos nisso, sabe? Porque se você tá tensionando as mãos, tensionando os pés, vai afetar a forma como você tá respirando. Isso não é dizer que não te sirva. Pode até servir. Mas você tem que tá consciente que você tá ali apertando as mãos, que você tá tensionando os pés, entendeu? É isso. Então vem uma consciência corporal linda com a respiração também. Esse vídeo é pra dar um hello ao tema respiração. E se for do interesse, né, de quem tá assistindo, é claro que eu vou eventualmente fazendo vídeos específicos de cada método de controle de respiração que hoje eu faço, na minha prática pessoal. Porque eu não posso falar além disso, né? Por mais que eu até possa entender o que são essas outras formas de respiração, eu ainda não cheguei lá. Porque existem certas respirações que você não pode simplesmente chegar e fazer, sabe? Você tem que preparar mesmo, preparar o corpo, porque é muita energia. E é isso, sabe? Prana, né? É força vital. É uma das descrições desse nome. Então pranayama é controle da força vital da respiração. Certo? Saber respirar com consciência. Vou te contar. É um dos poderes mais mágicos que a gente tem nessa existência. Você vai ver que vai mudar a sua forma de se alimentar, você vai querer fazer mais exercícios. Valoriza o fato de que você tem dois pulmões. Mesmo que você tenha um pulmão, valoriza. Se você tá respirando, se você tá vivo, se você tá aqui agora, vendo esse vídeo, para e repara no seu pulmão. Ai, gente, só de falar de respiração dá vontade de respirar fundo, sabe? Ai, que delícia. Vou mostrar pra vocês um pouco só onde você aciona o pulmão na sua maior capacidade, assim, no momento, hoje, pra você. Então, agora, vamos lá. Sabe, dá uma respirada, assim, como se respiraria há dois segundos atrás. Vou dar um tempinho pra você fazer isso. O que você reparou? Poxa vida. Não demorei mais do que dez segundos, né? Pra inspirar e expirar. Gente, eu tenho tendência a expirar tudo de uma vez. Eu inspiro mais lentamente do que eu expiro. O que você fez, primeiramente, não tem julgamento aqui. Você acabou de aprender alguma coisa sobre você. Nesse pequeno momento de vida. Agora, vamos respirar juntos. A gente vai inspirar, tá? Por cinco segundos. E aí, a gente vai pausar após esses cinco segundos. E a gente vai expirar por oito segundos. Tá bom? Então, vamos lá. Começando agora. Eu inspirei e expirei pelo nariz. Você pode inspirar e expirar pela boca, repetindo isso. Quando você expira pelo nariz, você dá a oportunidade de alongar essa expiração com maior controle. Porque, obviamente, o espaço entre as narinas é bem menor do que o espaço da boca, né? Foram cinco segundos de inspiração, oito segundos de expiração. Então, você alongar a expiração vai te acalmar. E quando você tá numa posição de muito desafio físico, e você vai expirar devagar, assim, você dá oportunidade pro corpo falar Caraca, eu tô bem, tá tudo certo. Apesar de eu... Minha cabeça tá dizendo que eu tô num momento difícil. Mas a minha respiração tá me dizendo que eu tô num momento controlado. Então, vou confiar na respiração. Se você quiser dar realmente um up, vai pra dez segundos de inspiração e quinze de expiração, sabe? Assim, brinca, né? Com a sua capacidade pulmonar. Também tem outras coisitas, mas... Tem outras coisitas, mas... Quando você inspira e expira pelo nariz, você retém energia, você retém calor dentro do corpo. Fantástico pra quem tá fazendo algo de muita voracidade, sabe? Um exercício babado. Inspirar pelo nariz e expirar pela boca... Libera calor do corpo. E isso serve também para certos momentos. O dever de casa da gente, nessa existência hoje, é botar a mente no lugar da evolução nata, sabe? Intuitiva mesmo. Perceba onde o ar vai quando você inspira. Até você chegar na sua capacidade, aquela pausa que eu falei no fim da inspiração. Procura saber onde é que tá a sua barriga, suas costelas. Quando você respira... Na área superficial do pulmão, o ar que tá lá embaixo no seu pulmão permanece ali, entendeu? Então, assim, vamos dar uma rotatividade. Quando você começa a respirar, sua barriga vai encher, seus lados do tronco vão encher, e aí vai começar a subir para as costelas, para a região onde fica o coração. Você tá na sua capacidade máxima. Pausa. Sente essa capacidade. Dá a oportunidade para o pulmão expandir um pouquinho mais. E aí expira devagar. Sentindo o que acontece com o seu corpo quando você expira. Sabe? Com o tempo, leve essa expiração para primeiro relaxar aqui em cima, relaxar as costelas superiores, as do meio, as embaixo. E por fim, no finalzinho da sua expiração, a área do umbigo vai ligeiramente para perto da espinha. Imagina uma onda. A inspiração começa lá embaixo, a onda começa lá embaixo, vai subindo, subindo, subindo até o topo. E aí quando você expira, a onda se desfaz de cima primeiro até o umbigo. E é isso. Então, pense nisso. É realmente, assim, é um guia bem básico mesmo, só para explicar o que você é capaz de fazer agora, hoje, nesse momento. Nunca tendo focado nisso, ou tendo focado nisso antes, não sei qual é a sua história de vida, mas digo uma coisa, nunca é cedo demais, nunca é tarde demais, sabe? Para evoluir. Esse exercício é o exercício mais básico do básico. Começa a se apaixonar pelo seu órgão de respiração e entenda que está tudo conectado, sabe? Tem respirações que vão diretamente no crânio, então você está visualizando o crânio, sabe? Não, no momento de respirar. Tem uma respiração chamada Be Humming Breath. Você só faz um barulho mesmo, tipo, inspirando e expirando. Tem muitas, muitas respirações. Será um prazer ensinar todas que eu sei, mas tem que ser vídeos separados, senão vocês vão ficar me assistindo forever. Eu acho que vai ficar um pouco cansativo, apesar de eu ser super entretenedora. Vamos com calma. Espero que tenha sido útil esse vídeo. Me dê um feedback. Quando você acabar de me assistir aqui, inspire, pausa, expire, pausa. Sorte, saúde, sucesso. Ainda está cheio isso aqui. Tomei dois goles. Vamos para o vídeo em inglês. Vou tomar um bom óleo antes disso. E ver no que dá. Beijo. Obrigada por assistir e até a próxima.